República do Bixiga, Pobre do Combo, nós estamos aqui na Praça da República, literalmente na Praça da República, onde no dia 22 de fevereiro, quarta-feira antes do carnaval, a banda do Candinho estará estirando com as boladas. Estaremos homenageando o Sérgio Gizé, o Candinho da novela Itamundo Combo, no tema Candinho de todas as bandas e lançando a confraria do Candinho, para contar a história do Rondon, a história do Cortinari, do Xavier, enfim, todos os Candinhos, e também aqueles que, claro, não tem essa forma toda, esse prestígio, mas são Candinhos e Candinhas. Nós estaremos, portanto, fazendo essa homenagem no dia 22 de fevereiro, passando aqui pela República, Praça da República, República do Bixiga, Pobre do Combo, com Candinho Neto.